Pessoal, a gente bateu mais uma meta de arrecadação e como prometido vai aqui a corrida de Velotrol com o Arthur Duval que apesar de ser um anão, né, muito menor do que eu, com certeza é muito menos habilidoso na arte de andar de Velotrol e por isso vai ser absolutamente humilhado, né, ele que se gaba aí, ó, faço motocross, não sei o que, quero ver no Velotrol motocross é fácil, no Velotrol eu quero ver se ele consegue, ele é um, né, coitado, vai ser humilhado Peraí que tá me filmando, fala Ele falou que vai te humilhar, vai te... No Velotrol? Isso Olha, eu fiquei sabendo que ele roubou, tá, você viu que ele não comprou dois Velotróis iguais porque ele sabe que ele vai perder em contas iguais, mas mesmo assim eu vou ganhar Eu já tô pegando intimidade com o meu veículo, né, eu quero deixar claro que o Velotrol do Kim é um Velotrol profissional é o tradicional Velotrol bandeirante, o meu não, o meu é um cotiplas, mas eu já tô aqui, ó Ó a máquina aqui, o monstro, ó, tem a carinha daquele trem lá, psicopata Tá falando que o teu Velotrol é melhor que o dele, mas mesmo assim ele vai ganhar Coitado, ele já tá arranjando desculpinha pra perder, é igual o Bolsonaro, já tá, ah, o Velotrol fraudado Eu tenho provas, materiais disso Tá ferrado, irmão, aqui, ó Ele botou um pneuzinho de chuva aqui, ó Já começou aqui, ó, começou a briga já Um, dois, três Te espera aqui, ó, na linha de chegada Não, não Claramente, eu venci e ele roubou, né, claro? Que pilantra, velho Cara, a corrida era uma corrida de Velotrol Eu ganhei de Velotrol Claramente, assim, tem uma regra implícita que é você usar o pedal Isso é óbvio Isso é evidente Não, é uma partida de futebol, né, mas ninguém falou que não pode usar a mão Vai se lascar Pessoal, eu vou judicializar, porque, obviamente, foi fraudado, né, foi roubado Valeu, mas a participação do Artur Duval, né, foi claramente ilegal E por isso, vou ser obrigado a entrar na justiça Não aceita a vitória, tá brincando de Bolsonaro Amigo, corrida de Velotrol Ganhei de Velotrol Não importa como eu usei Velotrol, eu usei Velotrol Aham, é, é partida de tênis de mesa Não interessa se eu chutei a bola, tá na mesa Bom, gente, o Kim apresentou recurso alegando que o Artur descumpriu as regras da corrida de Velotrol Como o Artur alega, por sua vez, que ele tinha que estar com o Velotrol, mas não necessariamente sentado Uma corrida de Velotrol, pressupõe-se que o sujeito esteja com as nádegas alocadas em cima do veículo, do Velotrol Portanto, é evidente que o Artur burlou as regras da corrida e, portanto, ele deve ser desclassificado Assim, a vitória é do Kim, tal qual, no conto da tartaruga e da lebre, a tartaruga venceu We are the champions, my friends And we'll keep on fighting till the end